Olha, o homem foi preso em flagrante após tentar estuprar a própria sobrinha. Antes de chamar a matéria, sem dúvida nenhuma, o crime de estupro, pra mim, é o pior crime que existe. O homem que tem a capacidade de estuprar uma mulher ou qualquer outra pessoa que seja, pra mim, não merece segunda chance. Ah, você é a favor da pena de morte? Confesso que dentro de mim há um conflito muito grande em relação a isso. Porque o homem que tem a capacidade de fazer isso com uma outra pessoa, pra mim, não merece perdão. Até porque muitos estudos dizem o seguinte, que estuprador não tem conserto. Não sou eu que estou falando isso não, viu? Tem muitos estudos que dizem o seguinte, que um estuprador, ele comete um crime uma vez. Ele pode fazer isso duas vezes, três vezes. Quando ele é pego, ele se arrepende. E de verdade, ele se arrepende, de acordo com os estudos que já foram publicados. Ele vai preso, responde praquilo e diz que nunca mais vai cometer aquilo. Mas, quando é um estuprador mesmo, contumaz, palavra bonita e difícil, quando ele se sentir seguro, ele vai cometer isso de novo. E pior ainda, na minha opinião, se eu não perdoo, se eu não acho que o estuprador merece perdão, Então, imagina só a pessoa que tem a capacidade de fazer isso contra uma criança. Enfim, expressei minha opinião, me perdoem se eu me excedi, mas é que realmente, pra mim, estuprador não merece perdão. É um homem de 47 anos, foi preso em flagrante na última quinta-feira, dia 23, pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui em Paranaíba, após tentar estuprar a própria sobrinha, de 21 anos. O homem usou uma faca na ação. A polícia civil foi acionada por vizinhos da vítima, que informaram aos policiais que a mulher estava abalada, com ferimentos e pedindo ajuda. A vítima afirmou que o tio, que mora no mesmo terreno que ela, teria tentado manter relação sexual, mediante violência e ameaça. Ainda conforme a jovem, o autor chegou à sua casa com uma faca e colocou-a em seu pescoço. Quando tentou se esquivar, foi ferida na perna, pescoço e braço. Uma equipe da DAN foi até o local e localizou o homem escondido atrás de um balcão. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Atendimento à Mulher. O suspeito possui extenso histórico criminal, inclusive um registro de práticas de crimes sexuais. A prisão só foi divulgada na tarde sexta-feira. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins. Valeu, Jean. Vocês entenderam o que eu falei? Tá vendo? Puxando a ficha corrida desse canalha, não é a primeira vez que ele ataca uma mulher. Ele já tem uma extensa ficha criminal e entre os crimes já cometidos, há sim ataques, tentativas, ou até mesmo ato consumado, o estupro consumado. E aí, como tratar um cidadão desse? Desculpa, cidadão não. Um criminoso como esse, canalha, safado, bandido, nojento, não tem o que fazer. Ele vai preso agora, vai se arrepender, vai ser coitado, vai chorar, vai pedir perdão, vai prometer, jurar, pela própria mãe, que nunca mais vai fazer isso. Mas essa promessa vai durar até quando? Esse medo vai durar até quando? Até sair de novo da cadeia? Até ganhar as ruas novamente? E aí? Quando essa pessoa, quando esse homem cair na rua de novo, a sociedade passa com risco de novo? As mulheres no bairro dele começam a ficar inseguras? Começam a ficar com medo? Porque tem um estuprador solto na rua do bairro? E que pode fazer a qualquer momento, assim que se sentir seguro, mais uma pessoa vítima? Uma situação bastante delicada, que gera bastante discussão. Há quem defenda alguns tipos de punição aí, um pouco mais severa. E eu, em alguns momentos, confesso para vocês, que eu tendo a seguir nesse embalo. Para mim, obviamente, tem o homicídio, que é o crime mais forte da lei e tudo mais, mas para mim, o estupro é ainda pior, porque em alguns casos, a vítima permanece viva, mas é como se estivesse morta por dentro. E aí